O canal vivo, a gente vai fazer uma simulação de um acidente aéreo, que é uma regra que a ANAC exige, né? Então a gente vai fazer todo o procedimento com vítimas, com uma vítima mais fatal, uma de leve, ou eles vão estar se deslocando no local ali, vão se organizar, na verdade, aqui na aeronave. Não precisa ser muito não, cara. E após isso a gente vai fazer o acionamento dos órgãos militares, polícia militar, bombeiro militar e o arcanjo também. Após isso o bombeiro vai fazer a triagem, apagar o fogo e o arcanjo vai em atendimento à vítima fatal, que seria a nossa aluna, que ali seria a nossa aluna. Tá bem real, né? Inclusive os ferimentos, tudo. Ele vai decolar. Hoje o arcanjo se encontra no hangar da Flaivete lá, que é o hangar deles, que regionalmente é o mais estratégico para atendimento às vítimas. E após o deslocamento deles, eles vão vir até o ponto da cabeceira 1-8 aqui, e vão atender a vítima fatal, que vai ser deslocada via helicóptero, possivelmente para nosso hospital. Então, vamos lá. O resultado foi fantástico, né? Tivemos todos os órgãos envolvidos, o corpo de bombeiros, o SAMU, a polícia militar, o CETERB, o helicóptero arcanjo, que após a triagem foi enviado para fazer o resgate das vítimas, por se tratar de um acidente aéreo. Então o arcanjo conseguiu chegar com mais agilidade. Foi sensacional o resultado. A gente está muito feliz mesmo.